Olá pessoal hoje a gente vai estar aprendendo como tá plantando pimentão beleza a gente vai plantar pela semente do próprio pimentão simples você vai pegar a semente gente como fazer aqui agora e vai jogar no vaso e vai nascer depois que nascer você faz o transplante é bem simples essas quatro mudinhas foi feita assim e aqui nós já estamos no vaso que a gente vai estar fazendo o plantio você vai pegar pessoal é a semente do tomate se no caso fosse tomate se for pimentão é pimentão é válido para os dois métodos ali nós tínhamos duas mudas de pimentão e duas mudas de tomate foi feito nesse método você vai tirar esse semente aqui nós já temos um tomate apodrecido assim você vai colocar assim beleza e depois você vai colocar a terra por cima e deixa úmido tem que tá o sol direto bater a germinação pessoal acontece com uma semana começa a ser as mudas e faz a transplantagem e bota nenhum copo quando a muda no copo já tá já maiorzinha pessoal quase um palmo ou até um pouco menor a gente faz o plantio definitivo esse vaso aqui é um vaso que tá plantado uma videira que a gente aproveitou para fazer isso tem outros vídeos eu fazendo o mesmo jeito e fazendo também o transplante da muda que tá aí que vai ser plantada no copo descartado tá aí Tchau.